Obrigada pelo almoço, gostei imenso. Foi giro. E olha, eu até digo que podíamos fazer uma cena amanhã. Boa, o que é que estavas a pensar? Estava a pensar cinema. Podíamos ir ao cinema, foi uns filmes muito giros. Pá, íamos ao cinema, pá, depois podíamos ir ver um copo assim, não sei, acho que era um programa giro. Boa, boa, por mim está a combinar. É? Boa. Obrigada. Olha, obrigada pelo almoço, gostei imenso. Olha, eu também. E até digo, podíamos fazer alguma coisa amanhã. Sim, claro, o que é que estavas a pensar? Eu estava a pensar em sexo, pá, estou a pensar em sexo, porra. Eu estou a pensar em sexo desde a primeira vez que nos conhecemos. Pá, logo eu vi como sei logo, se fosse, tenho de lá, estás a ver? Mas pronto, também como é chato, eu vou encobrir de outra maneira e vou dizer tipo, vamos ver um gin ou um cinema ou uma merda qualquer. Mas quando estou mesmo a pensar em sexo, pá, eu só penso mesmo em sexo agora. Ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti